Obrigado. 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 a gente tem que fazer com a vida na vida de uma vida. O que eu já conheço, mas eu não estou dizendo que é muito bom. Então, o senhor vai ser um grande, uma vida de uma vida de uma vida de uma vida de uma vida. A Itália pode ter que fazer um guia-nse para uma esposa, e o seu nome é Lamborghini. A divizia dessa operação para Itália, Obrigado. 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 Daniela Campegiano. Daniela Campagniano. Obrigado. 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 Eu gostaria de falar com vocês sobre a nossa co-operação muito frutada com o 11 Group. O 11 é um parceiro com o Lamborghini por um ano passado. É uma co-operação muito frutada. Nós trabalhamos com o 11 Co. em diversas áreas de serviços diferentes, como vines, cofee, energia, mas também, watches, sunglasses, e leather goods. É uma co-operação que esperamos que ainda vai melhorar cada ano. E eu estou feliz que o 11 é participando em este evento, O Golden Voice of Opera. E eu gostaria de agradecer e agradecer o vencedor desta competição. Eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham ganado. Isso é tudo que eu posso fazer. e eu posso dizer agora, e eu quero agradecer a todos por estar lá. E, novamente, em relação a Lourdes, o concurso, o concurso. Obrigado. E veio a fazer uma excelência. E aqui, o que é trabalho? O que é? Mas... O que é que é? É, o que é que é? É. é uma excelência por um especial na S萩isião. O que é? O que é? tudo que eu preciso e que os amigos, você vai ter uma excelência, que vocês foram bem assistindo. O que é? Eu. Eu vou dizer, a primeira vez que eu vou fazer um negócio de um negócio de uma marca de luxo, uma marca de greve, que é o que eu quero dizer, que é o que eu quero dizer agora. Eu vou dizer, eu vou dizer a minha amiga, porque eu quero dizer que eu estou feliz com essa coisa, e eu vou dizer que eu vou dizer. Eu vou dizer a minha amiga, eu vou dizer que eu vou dizer, a palavra de Elmina Hassan. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Obrigado.